E aí pracy e aí vocês precisam vir comigo porque outra máquina do tempo Vitrola Mix, de volta às festas dos anos 80 Como assim é outra máquina? Vitrola Mix É outro carro voador que viaja no tempo? O nome é Vitrola Mix Revival e eles usam música E acontece no Clube Aliança No mês de agosto, dia 8 do ano de 2015 O quê? 2015? Sim, na verdade em 2015 eles criaram Vitrola Mix Pra levar as pessoas de volta aos anos 70 e 80 Tá na hora, as dimensões estão alinhadas Eu vou poder ter uma visão relacionada Troca, 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 corre, corre, corre Esse é o local onde o portal vai se abrir